Fala investidores, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver quanto que é necessário investir no HGLG11 para receber 10 reais mensais. Bora para o vídeo! Então sem enrolação nenhuma, eu criei uma planilha para a gente fazer esse cálculo aqui de quantas cotas é necessário a gente ter, qual o valor investido para que a gente receba 10 reais por mês lá no HGLG11. Essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês de graça, vocês podem baixar aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo. Porém, como deu um trabalhinho para criar essa planilha, eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo, se vocês quiserem contribuir com o canal, pode ser qualquer valor, 50 centavos, 10 centavos, já ajuda aqui o canal. Eu vou pegar esse valor e investir aqui no canal para poder comprar equipamentos e fazer vídeos melhores, ou até mesmo ajuntar esse valor e comprar cotinhas lá do MXRF11. Então se vocês quiserem contribuir aqui, o Pix está aqui embaixo. Beleza? Mas baixe a planilha aí e use da forma que vocês quiserem. Então agora vamos para o computador para eu mostrar para vocês como é que ela funciona e como fazer esse cálculo. Então, let's go! Então essa aqui é a nossa tabelinha, bem simples. Aqui a gente vai colocar o nome do fundo, como a gente vai verificar o HGLG11. Aqui vai ficar o valor atual dele. Então a gente tem que pegar a cotação dele aqui no site, Status Invest. Atualmente a cotação dele aqui está de R$161,19. Então a gente vai colocar lá R$161,19. Beleza? E a gente tem que ver qual é o dividendo atual que ele está pagando. Então a gente vai lá no Status Invest também. Desce aqui. Os últimos dividendos que ele pagou esse mês, mês de janeiro, ele pagou R$1,10. Em fevereiro, R$1,10 também. Então a gente vai colocar esse valor lá também. Dividendo atual, R$1,10. Então aqui em cima é a quantidade de cotas que a gente vai precisar comprar para atingir o dividendo que a gente quer, que no nosso caso são R$10. Então eu vou clicar aqui. Vou começar aqui com uma quantidade de 5 cotas. Só para a gente ver o quanto vai dar e qual o valor. Olha só. Comprando 5 cotas, a gente vai ter investido R$805,95. E a gente vai receber de dividendo R$5,50. Então vamos aumentar aqui para 8 cotas. Só para a gente ver. A 8 cotas já aumentou bastante. O valor de investimento vai ser R$1.289,52. E já vai receber R$8,80. Como o valor aqui está bem fácil, pelo valor do dividendo, que está R$1,10. Eu acho que o valor certo que a gente tem que colocar aqui são 10 cotas. Então, olha só. 10 cotas. A gente vai ter investido R$1.611,90. E vai receber R$11,00 todos os meses do HGLG11, que é o fundo de logística. Se a gente colocar aqui 9 cotas... Deixa eu ver quanto é que dá. Já fica um valor de R$9,90. Quase R$10,00. Quem quiser chegar a um valor bem aproximado, faltando R$10,00, teria que investir R$1.450,71. Seria basicamente R$10,00. Mas se quiser ultrapassar, coloca aqui R$10,00. Vai dar R$11,00 de dividendo certinho. Eu também invisto no HGLG11 esse mês aqui de março. Eu recebi R$4,40 dele. Como vocês sabem, aqui a minha meta é receber R$10,00 em todos os fundos que eu tenho aqui na carteira. Eu acho que eu já atingi minha meta lá no MXRF11. Preciso fazer as contas certinho. Quando esse mês fechar aqui, eu venho falar para vocês. Mas eu acho que eu já bati. Agora eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo, vocês já recebem R$10,00 por mês do HGLG11? Ou você já passou disso? Deixa aí nos comentários quantas cotas vocês têm. E vamos trocando muita experiência, muita informação sobre os fundos aqui, para que a gente possa aprender junto e evoluir. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo aqui, deixa aí nos comentários quais fundos mais vocês querem que eu faça os cálculos aqui. Não se esqueça também de deixar o seu like. É sério, sua avaliação é muito importante aqui para o canal. Então deixa o seu like, se inscreva também no vídeo. E é isso aí. Vamos continuar estudando, continuar investindo até a nossa liberdade financeira, beleza? Até o próximo vídeo.